Eu me perdi, perdi você, perdi a nós, o teu querer Agora sou somente um, longe de nós, não sei como um Agora sou o vento, só mais duro, então eu me recordo todo dia Sou lembrançador, passador, agora sou a prova livre De que nada nessa vida é assim, até que come o contrário Eu vou sozinho, sem diazinho, não comeando sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te falo e mais contarei a som Eu me perdi, 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 perdi Eu sonho que não é doer, então eu me importo Quando o tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer O aroma de amor Só de haver Espeiro É como ter mulheres De milhões E ser sozinho Na solidão de graça De me esquecer O sentido da vida É encontrar Quem pode ser onde a felicidade está O amor é perigo de paixão Sem a mulher de razão Não sabe que Vai machucar Quem ama Nunca sente medo de encontrar Seu segredo Sem a mulher de razão Sem a mulher de razão Quem ama Quem ama Quem ama Quando você tem estrada do coração de uma mulher Quando é triste e a tristeza investigando o sorriso Você não procura a luz, se não parece que não O amor é feito de paixões e quando perde a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar o seu segredo Se vale muito amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar o seu segredo Você não procura a luz, se não parece que não O amor é feito de paixões e quando perde a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar o seu segredo Se vale muito amor é amar Eってus, se não tem medo de ter o seu segredo Se não tem medo de ter o seu segredo Se não tem medo de ter o seu segredo Obrigada, meus livros, o livro da Verdeira. Boa noite, gente. Obrigada, vocês terem me vindo. Prazer mesmo pra gente. Vocês são tão especiais pra mim. E a próxima canção que a gente vai cantar, tem uma história interessante que eu vou botar bem rapidinho. Eu fui convidar os dois pra cantarem, participarem do meu DVD. E aí essa pessoa vem e mostra uma música no camarim, lá assim, tal, todo despretensioso. Comecei a arrepiar tudo. Falei assim, de quem que é? É minha. Pegando o lar de hoje. A mineirinha falou tanto, não. Não. Bora cantar? Bora cantar. Incrível, vamos lá. Meu amor, quando você se foi, levo junto, eu perdi a paz. Só naquele instante percebi que pra mim redimir era tarde demais. Me amei, está pesado sim, nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. É! Que Deus se foi, levo junto, eu perdi a paz. A mão, na terra da porta ao sair, do e-do-eu já senti, rasgaram o coração. Por isso que Deus não reagir E agora estou aqui Pegando lágrimas com as mãos Amém, amém, Deus está derrubando os fios Nós dois temos tudo em comum Foi preciso te perder Pra entender que dois é melhor que um Não vou bater, não vou dar, não vou sair No fim Deus acende, rasgou essa Estúpidez não reagir E agora estou aqui Pegando lágrimas com as mãos Deus, amor, o que ela deixou em mim Amor, amor, me ajude a suportar Deus me diz que eu vi a sua mão E essa sensação que ela não vai rolar Aperta a porta ao sair No peito eu já senti Rasgar as mãos Tu, estúpidez, não reage Agora estou aqui Pegando lágrimas com as mãos Pegando lágrimas com as mãos Pegando lágrimas com as mãos